Música Pessoal, estamos na Micro 3, que é líder de automação do Vale do Paraíba. Muito bem localizada no Vila Ema, em São José dos Campos, atende a todo o Vale do Paraíba e região litorânea. Amplo e moderno laboratório, com técnicos capacitados e prontos para lhe atender. A Micro 3 oferece os melhores produtos e sistemas de automação do mercado, com treinamento completo para capacitar a sua equipe. E a Micro 3 é sinônimo de promoções, certo Edson? Isso mesmo Cris, as promoções continuam na Micro 3. Impressora fiscal, com toda a documentação inclusa, pagando apenas 10 parcelas de R$ 179 nos cartões Visa ou Mastercard. São 10 parcelas de R$ 179, que imperdível! E tem mais, você leva uma caixa de bobina de brinde. Comprou? Ganhou! Se preferir, você pode pagar as suas compras pelo cartão BNDES, até em 48 parcelas. Excelente preços e super facilitado! Ligue agora e agende uma visita. 3, 9, 2, 5, 5 mil. www.microtres.com.br Isso aí é a Micro 3. Que é líder de automação do Vale do Paraíba.